Seu guia passo a passo para construir um site perfeito. Quer construir um site perfeito? Aqui é esse colega aqui, que não tá o nome aparecendo. Ele fez uma guia completa para o nosso site perfeito. Vamos ver. Você visitou um site e pensou, eu poderia construir algo mais legal do que isso, hein? Sim, todos nós já passamos por isso. No entanto, se você não tiver uma estratégia pronta para desenvolver sua ideia em um site real e funcional, essa primeira centelha de inspiração desaparecerá rapidamente. É aí que entra este guia. Considere-me, seu simpático desenvolvedor web de bairro, feliz em compartilhar com vocês as cicatrizes e sucessos que ganhei ao longo do caminho. Vou ajudá-lo em cada passo, desde o momento original de aham, até ver seu trabalho ao vivo na web, pronto para explodir a mente das pessoas, ou pelo menos fazê-las rir. Vamos ver. Encontrando a inspiração. Então o primeiro passo é você encontrar uma inspiração. Então, como esses conceitos de sites se tornam realidade, a inspiração pode vir de qualquer lugar. Pode ser detecção de tendência, explore sites, aplicativos populares, quais características que chamam sua atenção quando você vê ali. Existe uma joia escondida de uma ideia pronta para ser encontrada? Você pode pegar uma ideia antiga e usá-la em um novo nicho? Então procure tendências, fica de olho nisso. O que você gosta nisso? O que você gosta naquilo? Niche searching. Seria a pesquisa através do nicho, né? Existem partes específicas da web que parecem negligenciadas? Talvez os amantes de cães queiram um balcão único para conselhos de treinamento, ideias de parques e as coisas mais adoráveis para filhotes da web. Olha aí. Você já fez um site só com os parques? Os melhores parques da sua cidade para levar um animal? Olha, né? Já fez um site só para conselhos do seu animaizinho? Está aqui, as ideias chegando. Através de um nicho, você pode ver quais as dificuldades que estão faltando ali para você criar um projeto. Então você tem a oportunidade de criar um catálogo do parque canino dos seus sonhos. O brainstorm bonanza. Que isso? Reúna seus amigos desenvolvedores ou designers e comece uma tempestade criativa, que seria o brainstorm, né? Toró de ideias. Rebatam ideias umas das outras. Nenhum conceito é muito louco agora, simplesmente... É que na verdade no brainstorm é o contrário. No brainstorm você vai só soltando ideias. Você não rebate, né? Você só solta as ideias, deixa só sair. Deixa as faíscas voarem e veja o que resta. Aqui estão alguns ótimos recursos para inspiração. Então nós temos o Awards. Vou clicar aqui para ver onde ele vai levar. Awards, eu acho que a gente já tinha feito em algum vídeo do canal, a gente já falou desse Awards aqui. Ou seja, você vai entrar aqui e você vai se inspirar e pensa no nicho, pensa em coisas que você poderia estar colocando, vendo um site do que você viu ali nesse Awards. Temos o Dribbble, famoso Dribbble, e o Site Inspire. Vamos ver. O Dribbble, quem não conhece, é esse site aqui que você pode puxar inspirações, por exemplo, inspiração. Você pode colocar aqui landing page, por exemplo. E, cara, dá para vir muitas ideias daqui. Para a galera que fala que não tem ideia do que fazer de projeto, está aqui esse outro site, é o siteinspire.com. Show? Então, beleza. Agora, do esboço à estrutura. Tudo bem, pessoal, estamos prestes a começar a fase de planejamento agora. Aperte os cintos. É aqui que levamos nosso conceito criativo de esboços no papel para planos reais. Planejamento de projeto, vamos lá. Veja como contornar o seu projeto de desenvolvimento web. Como contornar? Como que... Enfim, como que a gente vai traçar o nosso projeto? Defina suas metas, o que é que você deseja alcançar com o seu site. Escreva isso, de preferência, né? Quanto mais você escrever, maior clareza de ideias você vai ter. Aumento das vendas. É esse um objetivo? É uma plataforma para uma... Uma plataforma social? Enfim, fotos dignas de um cachorro, sem julgamento aqui. Os objetivos definidos guiarão todas as fases do processo de desenvolvimento. Então vai, primeiro momento, escreva qual que é o objetivo que você quer. Qual que é o público-alvo? Para quem que está sendo construído esse site? Entender o público-alvo é fundamental. São os adolescentes ou são as avós? Porque isso vai mudar na questão de fontes, de cores, de espaçamentos e de escolhas de fotografias, por exemplo. Em tecnologia, se sentindo confortáveis, enfim. Depois de saber para quem está construindo, você pode personalizar o design e funcionalidades para ressoar com eles. Então é muito importante. Quando a gente foi fazer a branding nova da City, por exemplo, o Clayton Ave, que é o cara que desenhou a branding para a gente, ele falou, cara, a gente estuda, aqui ó, tecnologia é onde a gente fala, a gente fala de educação, a gente fala disso, 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 por isso, desse traço, por isso, dessa fonte, por isso, assim, assim, assim. Tudo é estudado, né? Mas, Mike, eu nem sou tão assim. Mas, cara, só escreve. Porque talvez você pode saber para qual passo, próximo passo você vai pesquisar para entregar um melhor produto depois, né? Recurso Crip Defense, que é isso? É tentador adicionar todos os sinos e assobios possíveis, mas evite o desejo. Eu sei que é isso. Priorize recursos de acordo com a sua importância para seus objetivos, mercado alvo. Lembre-se, você sempre pode adicionar mais recursos mais tarde. Ou seja, cuidado com você querer colocar tudo o que você encontrar no meio do caminho. Tudo tem que entrar no meu site agora. Tudo o que eu encontrei de legal, eu vou ficar colocando aqui no meu site. Na época dos anos 90, 2000, talvez, um pouquinho ali no começo, os sites ali e blogs, eles, tudo que era, eu entrava, era chuva de confetes, o meu mouse que tinha um unicórnio que voava fazendo um arco-íris, que tinha chuva funcionando com som, era bem poluído. Então, é isso que ele está dizendo, cara, calma, respira. Agora, wireframe e prototipagem. O que é wireframe, né? Quem não sabe, wireframe é uma questão de você desenhar em traços assim, como está aparecendo aqui, esses carinhas aqui. Você desenha em traços assim, quase como... Pô, aqui é uma caixinha que vai entrar numa foto depois, aqui vai ser os textos, aqui vai ser outra caixinha do lado de outra caixinha, assim vai. Vamos dar uma olhada na aparência geral e funcionamento do nosso site antes de começar a codificar. Por que é importante, né, wireframe? Esses são essencialmente esboços de baixa fidelidade das páginas do seu site, pense nele como planos para a sua caixa digital. Você pode usar ferramentas como Figma, Sketch ou apenas papel e caneta. É onde você só fala assim, cara, eu quero que aqui seja uma imagem grande, eu quero que... Por quê? Porque você pode rabiscar, você pode tirar, você pode ficar sonhando com o próximo passo. E aí vem o protótipo, essas são as versões dinâmicas de seus wireframes, que permite que você teste como as pessoas navegarão no seu site. Isso permite que você identifique questões de usabilidade logo no início. Por exemplo, se eu abrir aqui para vocês um dos projetos da nossa trilha full stack, da nossa nova trilha full stack. Deixa eu abrir aqui para você ver. Esse aqui é um projeto, um projeto incrível que a gente vai construir na nossa trilha full stack, beleza? Isso daqui é para a gente treinar o nosso desenvolvimento em grid. Show de bola? Então, veja, isso aqui já é algo mais concreto. E aí, quando você clicar aqui, nessa parte aqui do Figma, você consegue ver... Claro que a pessoa que desenhou isso daqui fez o protótipo para a gente. Quando eu passo o mouse em cima, como que o botão vai reagir? Quando eu clico nele, como que vai ser a rolagem? Quando eu clico, para onde que ele vai levar na página? Quando eu clico aqui, deixa eu ver, ali não está funcionando. Quando eu passo o mouse em cima desse botão? Pronto, ele está mostrando tudo para a gente. Então, a gente vai fazer isso daqui. Se isso daqui não for grid, esse daqui vai ser o de... Bom, já que tem a landing page aqui boa, esse daqui vai ser o nosso projeto, provavelmente é o nosso projeto de responsividade. Quase certeza que esse daqui é o nosso projeto de responsividade. É, é isso mesmo. Então, aqui a gente vai envolver grid, flex, vai ter toda uma ordem de você aprender na nossa trilha full stack, tá pessoal? Então, quando você chegar aqui, você já vai estar manjando muito de CSS. Então, você vai construir isso daqui com muita facilidade comigo. Vai ser bem legal. Realmente, isso daqui é a nossa trilha de responsividade. Você vai gostar bastante, tá bom? Então, aquilo ali que ele está dizendo para a gente. O objetivo, então, é entender como o seu site fluirá, como que ele vai funcionar antes de escrever uma única linha de código. Essa é a sacada de você ir fazendo gradativamente assim. Por quê? Porque ali você ainda tem tempo de mudar tudo, depois você vai codar. Ó, pesquisa de usuário e pesquisa de personas. Pode parecer que essas informações aqui sejam novas para muita gente, mas, gente, isso aqui é fundamental. As pessoas que desenham para a gente aqui o site, essas landing pages, os nossos produtos e tudo mais, são pessoas que estudam tudo isso daqui. Então, quem desenhou isso daí para a gente, por exemplo, foi a Ilana. As pessoas estudam, elas fazem estudo de personas, dos usuários. Isso aqui é fundamental para você entregar um produto de qualidade, tudo bem? Então, lembra daqueles objetivos de um site de público-alvo? É aqui que eles se tornam cruciais. Mas, realizar pesquisas com o usuário, seja por meio de pesquisas, entrevistas ou até mesmo análise de concorrência, essa pesquisa ajuda você a entender as necessidades e os pontos problemáticos do usuário. Depois de ter essa informação, crie personas de usuário. Personas são fictícias, né, que representam seus usuários ideais. Ela tem um nome, vai ser a Camila, de 20 anos, que está acessando esse site. Quais são os desejos da Camila ao acessar esse site que é de pet, por exemplo? Pô, o desejo dela é poder levar o animalzinho dela no melhor parque da cidade. Pô, legal. Quais são os medos dela? Poxa, se nesse parque tem iluminação, tem local para o pet fazer suas necessidades, é um local populado ou está muito isolado, o parque está bonito ou não está bonito. Quando eu tenho todas essas informações, olha como é claro eu fazer uma landing page, por exemplo, que vai falar de você levar o pet no parque X, porque ali você vai ter todas essas informações. Você está entregando isso para a Camila, de 20 anos. Mas, ah, mas quem vai acessar não é a Camila. Sim, o personagem fictício serve justamente para você abranger o máximo de possibilidades de coisas positivas e negativas que vai ter na vida dessa pessoa. Então, por favor, dê-lhes um nome, uma história de fundo, até mesmo algumas peculiaridades. Isso ajuda você a manter o usuário em mente durante todo o tempo de desenvolvimento e garante que seu site atenda às suas necessidades. Olha que bacana, velho. É também bom listar as características pessoais da persona, como disse o Namizo. Muito bom. Então, fase de implementação. Olha só, passamos por vários momentos. A gente fez um levantamento ali de personas até, quem é que vai usar, qual é o público, o que eles gostam, o que eles não gostam. A gente fez todo o desenho do site, trouxemos cores, fontes, tudo que a gente... Pegamos inspirações em vários lugares, achamos o que está faltando aí, desenvolver. Cara, legal, agora a gente vai implementar isso. Então, desenvolvedores, todos nós temos nossas provisões. O que é isso? Desenvolvedores, temos nossas provisões. Estratégia de projeto, personas e usuários, uma xícara de café forte. E planejamos o nosso caminho, entendi. Fase de construção ou linhas de codificação começa agora. Então, construindo a fundação, a maioria dos sites construída, a gente já sabe, três linguagens fundamentais, HTML, CSS e JavaScript. HTML é a base do seu site, dando a estrutura do seu conteúdo, considere o componente fundamental da estrutura web. CSS aqui é onde a magia visual acontece. CSS define a aparência do seu site, incluindo cores, fontes, layouts, animações. É semelhante à seção de design de interiores, na medida em que se torna o seu site mais visualmente atraente. Enfim, na medida em que torna o seu site mais visualmente atraente. CSS é a parte bela da coisa. O JavaScript é a linguagem que você vai usar para ganhar vida ali. Se vai ter interação, se ele é dinâmico, se as coisas vão acontecer de alguma maneira que vai se comunicar com alguma fonte externa e precisa ser atualizado na página, aqui é onde a gente considera o JavaScript. O JavaScript nem sempre é necessário, mas algumas vezes é necessário. O Clean Code é o Happy Code. O que é isso? Lembre-se do lema de escrever o código. Código límpico é código feliz. Significa que desenvolver o código, ele tem que ser legível. Suponha que outra pessoa, o seu futuro eu, vai precisar entender aquele código. Então usa nome de variáveis narrativas, coloque espaços adequados e comentários para explicar o que o seu código faz. Cuidado, que aí é briga na regra de Clean Code. Colocar comentário é você brigar com quem tem o livro de Clean Code na cabeceira da cama, dorme com o livro abraçadinho. A pessoa não aceita. Sustentável, sites são coisas vivas que precisam de mudanças e atualizações ao longo do tempo. Escrever código limpo ajuda a modificações que se seguem e correções de problema. De qualquer forma, sempre busque deixar o seu código o mais limpo possível, isso vai te ajudar no futuro ou se alguma pessoa entrar ali para trabalhar com você naquele código. Escolhendo agora a sua casa, a sua hospedagem. Codou, está tudo bonitinho, está tudo legal. Você não vai construir a sua casa na areia, né? Então você precisa lançar o seu site em alguma plataforma responsável, não irresponsável. Aqui está um detalhamento das opções de hospedagens. Hospedagem compartilhada, o que é? Seria uma alternativa econômica no qual o seu site compartilha espaço no servidor com outros sites. É um bom ponto de partida para sites pequenos, mas a escalabilidade pode ser limitada. Já aconteceu comigo de usar uma compartilhada uma vez, mas isso faz muito tempo, eu acho que nos dias de hoje já está muito bem, está melhor as compartilhadas, mas um site vizinho, vamos pensar dessa forma, ele recebeu um vírus e todo o servidor foi comprometido, não tinha backup, todo mundo perdeu. Ok, não tinha backup, né? Graças a Deus eu tinha. Mas todo mundo que usava o servidor perdeu, porque o vírus chegou e deletou tudo que tinha servidor. Então o VPS é um servidor privado virtual, aqui já é outra parada. Considere isso seu apartamento em um prédio de escritórios. Você obtém mais recursos e controle do que a hospedagem compartilhada, mas é um custo um pouco mais alto e também é importante a gente entender que no VPS geralmente você tem que configurar todo o servidor. O servidor dedicado, esse é o melhor apartamento de torre com um servidor completo dedicado ao seu site, dando o máximo de controle de desempenho. Isso é perfeito para sites altamente visitados. Isso aqui é outro nível de jogo, provavelmente para a maioria das pessoas não importa. Isso aqui é um nível médio, uma virtualização e tudo mais, isso aqui a maioria das pessoas vai usar compartilhada, beleza? Hospedagem na nuvem, essa opção, utiliza uma rede de servidores oferecendo escalabilidade e flexibilidade. Seu site pode aumentar ou diminuir a escala automaticamente com base nas demandas e tráfegos, esse seria a parte da nuvem. A melhor opção de hospedagem depende das necessidades do orçamento do seu site. Faça uma pesquisa para encontrar o ajuste perfeito para sua criação digital. Muito bem? Integração contínua, implantação, CICD. É nesse ponto que ele fala uma coisa que eu achei que estava faltando, mas vamos lá. Imagine publicar o seu site e depois perceber um erro importante na última hora. Caramba, a integração e implantação contínua, CICD, simplifica o processo de lançamento e evita esses pesadelos. Aqui está a essência, entregação contínua. Toda vez que você confirma alterações de código no seu sistema de controle de versão, no Git, pois é, isso que eu estou falando, ele não falou do Git antes, né? Enfim, testes automatizados são realizados para garantir que tudo continue funcionando corretamente. Então tá, já que ele não vai falar, eu vou falar um pouquinho antes. Antes aqui de você encontrar a sua casinha, aqui, antes talvez do Clicode, junto com o Clicode, você está fazendo isso, antes de você escolher a hospedagem, você tem que ter um controle de versão no seu projeto. Em todo o seu projeto, juro, ele não falou isso mesmo, né? Em lugar nenhum, né? A gente não pulou não, né? Não. Então em toda a construção do seu projeto, você precisa ter um controle de versão, que seria o Git, e depois você vai colocar isso no GitHub e algo mais... O que o controle de versão vai fazer? Ele vai justamente fazer com que você tenha todas as etapas do seu projeto sendo traqueadas, você tem pontinhos na história e verificando. Poxa, eu mudei, 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 um, preciso voltar no tempo. Você consegue voltar no tempo, pegar uma alteração, enfim. Se você vai trabalhar com um time, super importante. Só que aí ele vem trazendo justamente a ideia de que chegar o momento que você vai precisar olhar para uma integração contínua. Tudo bem? Que é o quê? Toda vez que você confirmar uma alteração no seu código, testes vão ser realizados ali para garantir que tudo funcione corretamente. Para a maioria dos sites, isso daqui não é necessário na questão de teste automatizado. Implantação contínua. Quando os testes foram aprovados, seu código será implantado instantaneamente em seu site. Isso significa lançamento mais rápido e confiável. Para a maioria dos sites que você fizer, dependendo de onde você está hospedando ele, isso aqui é lindo. Atualizou no Git, já está atualizado também. Lá no seu sisteminha lá, seja Vercel, Netlify, Cloudflare, enfim. Nesses lugares que você coloca, enfim, os nomes aqui me fogem. No próprio Git você tem integração contínua e implantação contínua, se você precisar. Embora o CI CD seja um problema técnico, existem algumas ferramentas disponíveis com interfaces amigáveis. Aí ele está falando Jenkins ou Travis CI. Realmente, porque você vai usar lá no Git, por exemplo, você vai precisar fazer de maneira de código. E no começo pode ser um pouquinho desconfortável entender um pouquinho. Talvez essas outras ferramentas, as quais eu não lembro de ter usado, talvez sejam um pouquinho mais interfacezinha, né? Seja mais fácil de usar. Agora vem a manutenção do site. Seu site está oficialmente no ar, mas o trabalho não termina. A manutenção regular é essencial por muitas razões. Atualizações de segurança. Por quê? Novos bugs de segurança, eles vão sendo encontrados, vão acontecer. Dependendo das ferramentas que você escolheu para fazer o site, você precisa atualizar elas. Os softwares, os plugins e etc. Atualização do próprio conteúdo. O site são servível. Então você vai precisar atualizar alguma coisa. Nem que seja um telefone que mudou, um endereço que mudou, alguma coisa do seu cliente que às vezes ele mudou uma parceria. Você vai precisar atualizar lá, se você estiver fazendo essa venda para o cliente, né? Correções mesmo, os sites mais cuidadosamente verificados podem cometer erros após o lançamento. Pronto para encontrar e resolver quaisquer os problemas que aconteçam. Então, manutenção é uma fase super normal também de todo projeto. O projeto nunca está finalizado. Enquanto ele estiver vivo, ele precisa olhar para essas coisas aqui. Muitos dos seus clientes não vão saber disso. Você precisa educar os seus clientes e avisar. Olha, estamos fazendo um site aqui para você e tudo mais e tal. Você tem que saber que temos que atualizar ele constantemente. Muito bacana o PreHandedDev. Muito obrigado pelo seu guia passo a passo para construir um site perfeito. E aí, pessoal, o que acharam? Curta e comenta, YouTube. Deixa o like. Gostou do vídeo? Dê mais sugestões aí. Gostou do vídeo? Gostou do vídeo?